Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, vim fazer mais um vídeo aqui direto da roça pra vocês, né, que assistem o meu canal muito obrigada a todos vocês que sempre têm assistido meus vídeos aí eu tô postando o vídeo agora, aproveitando o fim de semana aqui, né pessoal e eu vim fazer mais um vídeo aqui, eu vou mostrar o meu esposo ali, ele vai arrancar em ame, né finalzinho de tarde aqui, domingo na roça, agora já são 6 horas da tarde, né e eu vou compartilhar aqui com vocês aqui, como que, né, um pouquinho da nossa rotina aqui, ok ele vai arrancar em ame, e eu tô sempre agora assim no final de semana, pessoal obrigado aí a vocês aí por estar assistindo meus vídeos, que eu tô postando mais vídeos né, pra aproveitar aqui, né, o tempo e, né, as oportunidades, tá então vamos juntos aí, acompanhar ali o meu esposo arrancando em ame, ok então, tá ali, pessoal, ó Leonardo, né, Leonardo fala oi aí, Leonardo Oi, pessoal isso, meu companheiro, meu ajudador né, Leonardo sempre me ajudando aqui vamos lá então, Leonardo, vai arrancar em ame aí vamos, vou cortar as folhas dele vai cortar as folhas? vai ficar mais fácil pra arrancar então, e como que é, Leonardo, as folhas não aproveitam, né não, do inhame não do inhame não? não o que geralmente as pessoas comem é a taioba é, folha de taioba, é diferente é diferente, Leonardo a folha de taioba é esse esse rasgo aqui, ó que vem aqui ela vem até aqui embaixo, aqui, ó ó lá, pessoal vem até aqui, e a folha é só maior são mais grande a folha não é aqui, igual a folha aqui, tá vendo? essa daqui ela é maior, a folha é bem maior que essa aqui e esse rasgo vem até aqui, ó essa folha, então, pelo menos a gente não come, né? a gente aprendeu assim, né, Leonardo? essa aqui só come a batata só a batata, né? é a gente é lá do Paraná e pelo menos a gente aprendeu assim, né, pessoal? porque pode ser que alguém aí conheça, né? que a gente, na verdade, a gente tá sempre aprendendo, né, Leonardo? é, não, mas a gente é isso aí mesmo o inhame come a batata a taioba come a folha, né? é e o Leonardo fez essa cerquinha aqui, por quê, Leonardo? os patos, né? os patos mas também não é só os patos, não, né, Leonardo? é, os patos e os cachorros, né? o barão meus pets, né, Leonardo? é, eu não deixava eles dão muito trabalho pra você os pets é meu, mas quem cuida é o Leonardo ah, Leonardo deixa eu filmar daqui de dentro assim olha lá, pessoal, olha tinha só uma raminha, né, Leonardo? é quando a gente mudou aqui, né? isso aí aumentou olha que beleza que ficou isso aqui olha só agora tem bastante aí a gente vai aproveitar aqui o inhame faz muito bem pra saúde acredito que todos os meus amigos aí já sabem, né? os benefícios que o inhame tem eu gosto de inhame mas o inhame é bom mesmo com carne com carne é ótimo com carne, né, Leonardo? cadê um enxadão? vamos ver peraí, peraí que eu vou lá pegar então, o inhame é bom com carne bom demais aqui está o enxadão ó aqui é bom o suco também, né? é, o suco o suco é bom pra dengue você colocar na... tá com dengue pra aumentar a imunidade pra aumentar a imunidade, né? é você colocar no suco um pedaço de inhame bater com maçã com maçã com limão é com maranja a gente já tomou bastante, né? você que está aí você já pegou dengue? nós já pegamos, né, Leonardo? pegamos quando a gente morava na cidade, né? dengue é terrível então tem que se cuidar e se você pegar você já sabe aí, ó uma dica dica aqui do Leonardo ó, ele que lembrou, né? faz um suquinho aí coloca um pedaço de inhame e vai tomando no começo a gente sempre estranha, né? mas depois a gente acostuma, né? ao paladar e é bom a gente tá sempre experimentando aí as coisas, né? faz bem pra saúde então vamos ver ali, ó tá grande, Leonardo? isso daí? só espero que tenha em inhame, né? porque as folhas tá grande, né? tem, mas é tem aquele lado ali parece que não tem, não não tem? tem onde? aquele ali? é você tem que pegar onde é a primeira rama no caso era essas aí que saiu o primeiro, né? é já tá no lugar certo então às vezes demora pra sair a batata do inhame também, né? a gente não sabe quanto tempo demora, né? já tem mais de sete meses, né, Leonardo? qualquer coisa é pronta de novo qualquer coisa é pronta, né? e aqui aqui, pessoal, ó por ser perto do lago é bem úmido, né? e também quando o Leonardo vai colocar água ali pras galinhas ele deixa escorrer, ó né, Leonardo? ó, ele fez aqui, ó ele fez aqui no chão aqui tá vendo, ó então, aí aqui escorre sempre, ó e vai direto lá, ó entendeu? a água cai aqui ó, a mangueira ali, ó diretamente da mina bateu ali encheu transbordou e escorreu e vem parar aqui no inhame aqui, ó e é isso aí o resultado é esse aqui que você está vendo, ó folhas verdinhas agora só falta ver só falta ver se tem inhame mesmo, né? tem inhame aí, Leonardo? parece que tá fluido, Leonardo olha, Leonardo tá cavocando com o enxadão nossa ai, Leonardo será que não é só raiz, não? não só falta nós ter uma surpresa igual nós ter do alho, hein? o alho que o alho que não tinha alho que era só ai, Leonardo parece que não tem nada aí, não é, tá aparecendo mesmo meu Deus o que é isso? cadê? cadê o inhame, pessoal? ai, pessoal é pequenininho eu tava esperando sabe o que? aquelizinha mão grande olha, pessoal então bom, pessoal parece que não tem nada mesmo, não esse aqui tem uma batata só mas só tão pequenininho, Leonardo será que era assim é daqueles é daqueles igual a gente comprou no mercado? é eu achei que era daqueles um, sabe? que fica grandão nossa, Leonardo só um pequenininho Leonardo, será que não tá mais lá pro fim de não? fala alguma coisa, Leonardo tô procurando tô procurando tia 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 ih, pessoal não tem, Leonardo esse aqui não vai ter, não não tem olha só um só e os cachorros já estão aqui brigando pelo inhame me devolve isso aqui, meus amigos depois vocês comem dá pra pôr no arroz deles também, não dá, Leonardo? dá vou pra não pôr o inhame aqui de volta eles gostam, pessoal olha lá, olha lá eles gostam de arroz arroz com batata doce a gente faz pra eles agora ele viu o inhame, olha lá já tá achando que é pra eles também mas não é então, Leonardo, aí não tinha olha, pessoal essa moita aqui, ó o Leonardo vai enterrar de novo será que não tá mais pra baixo não, Leonardo? não tô querendo fazer o Leonardo cavucando essa moita aqui, pessoal só deu esse inhame aqui, ó tá vendo, pessoal? tá vendo aí como que é? a beleza tá por fora mas por dentro só tinha isso, ó é isso aí faz parte, né, pessoal? eu vou dar uma pausa aqui porque não é eu que tô cavucando mas já tô suando eu acho que vai chover tá muito abafado aqui na roça eu vou pausar, pessoal pra esse vídeo não ficar muito longo mas eu volto já pra falar com vocês mais um pouquinho tá aí, pessoal Leonardo já carpiou ali agora já tá arrancando vai arrancar essa outra moita aqui porque a outra vocês viram, né? só tinha um prontou lá de novo, pessoal prontou de novo por quê? porque aí, ó prontou de novo e o Will tá ali, ó deitadão na terra fofinha lá deixa eu vir pra cá olha, pessoal o Leonardo tá arrancando mas eu já tô cansada só de olhar ai cansa, viu? também tem que tomar cuidado, né? porque vamos ver, né? se vai dar algum olha isso aqui, pessoal dá uma olhada dá uma olhada nesses pets é o tempo inteiro assim, ó eles ficam tudo em volta do Leonardo eu acho que é melhor não desistir eu acho que vai demorar mais um tempo aí já faz tempo que que tá aqui mas parece que não nasceu é só as folhas que cresceu mas o inhame parece que o inhame não cresceu, né? não então, pessoal aí, mais uma surpresa aí, ó tá que nem o nosso alho, né, Leonardo? tá lembrou do alho agora? lembrei, ó tem uma batata aqui mas, ó pequena, hein? aí, pessoal duas batatas eu vou postar esse vídeo porque é a realidade, né, pessoal? ó quer que planta ele de novo ou vai comer? ó agora acho que é melhor plantar de novo, né? porque esse muito pouquinho, né? então é vou postar porque é a nossa realidade, né? tá vendo? apesar do tempo do tempo que ficou ali plantado ainda não chegou a hora de colher, né? então a gente não colhe nada antes da hora, né? a colheita não vem antes da hora, né, Leonardo? não tem que esperar o tempo certo? quanto tempo será que leva pra dar inhame? um ano? a senhora da minha avó falou assim que já podia podia arrancar, né? é é, que já tinha inhame mas, ó aparentemente parecia que tinha ó as folhas como tá linda, ó muito grande mas não tinha inhame mas tá bom valeu deu um vídeo aí, né, pessoal? eu acho que não tem mesmo não, né, Leonardo? só plantar de novo agora, né? e outra oportunidade a gente volta aqui pra ver, né? se nasceu vamos esperar mais um tempo depois a gente arranca do meio, né? mas não vai nem tentar arrancar, pessoal não, não vai arrancar porque o do meio porque provavelmente não tem porque esse aqui não tem, né, Leonardo? ali também não deve ter, né? não então o Leonardo vai plantar de novo aqui e fechar a cerca, né, Leonardo? e esse é o vídeo nosso aqui da roça viemos colher em inhame mas não tinha e acompanhando aqui, ó a luta dos dois aqui, ó ô, Toquinho para de fazer isso com o Barão Barão levanta, Barão levanta, Barão a Balbina o Timão aqui Timão Timãozinho colheram o Timãozinho Mula Bravinho e é isso aí obrigada a todos vocês que sempre têm assistido aqui os meus vídeos e até o próximo, né, Leonardo? é até o próximo vídeo, Leonardo? até o próximo vídeo e a próxima colheita até a próxima colheita? é vamos ver se na outra colheita mas tem, né? é, Leonardo? olha aqui eu tô filmando você obrigado por assistir, né, Leonardo? e é isso aí? é isso aí, obrigado então, quem não for inscrito se inscreve e quem gostou do vídeo dá um joinha dá um joinha pra nós, né isso o crescimento do canal e tchau, tchau tchau, tchau tchau Obrigado.